Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos, não custa nada, é de graça. Olá Takara seu lindo. Olá Takara seu lindo. O que é isso? Estão me escutando? Oi Mario. Alô, testando. E aí Mario. Beleza, finalmente. Que foco. Que foco! Eu acho que eu entrei, eu dei join aí. O que que vai jogar, um Team Deathmatch? É, pode ser, os outros, eu esqueci como é que jogava, aqueles outros modos lá. Eu também, eu também não lembro. Eu tava jogando Conquista, que é pegar as bandeiras, mas é mais foda. Até que enfim, jogar um BF, né? Apesar que tava dando erro, porque o seu é Xbox One, né? Ah, tá. Às vezes dá, não sei se tá dando isso, porque tinha uma época aí que tinha uns caras que tava com One, não tava, às vezes, coisa de grupo, assim, ele não tava entrando, né? Entendi. Tentava fazer um grupo, assim, começava a cair, não sei porquê. Mas eu acho que isso aí era coisa da live mesmo. Sim. Cadê você? Você entrou no jogo ou não? É, eu entrei, eu meio que reiniciei o jogo, tava, sei lá, o controle tava meio bugado. Não, não, na partida, na partida. Não, não entrei. Mas acho que o convite tá aqui ainda. Ah, não, não tá não. Peraí, deixa eu sair aqui, peraí. Deixa eu sair do jogo. Aqui, já começou a partida aqui. Aí eu vi que você não tava aqui. Caraca, dá uma diferença muito grande do BF4 aqui. Você fala de jogar? Jogabilidade? É, é. Mandei o convite aí, vê se consegue entrar aí. Aceitar convite. Aceitou? Aceitei, mas a tela tá meio que travou aqui, tá no escuro. Não, agora tá indo. Deu join. Não, agora sim. Agora sim. Mas o meu ainda tá no menu aqui. É, mas aqui você já tá na party já. Cara, faz tempo que eu não jogo isso. Ah, eu comecei esse dia também. Cara, é diferente do BF4, cara. O BF4 eu não tenho. É o modo multiplayer dele aqui. Eu precisava do CD, né? Ah, tá. Acho que mídia digital não tem, né? Pro Xbox 360. É, na verdade. Eu acho que tem, mas vem duas mídias. É. Eu precisava do CD, né? Eu tava vendo aqui na loja do Xbox. Ele não tem esse jogo pra comprar. Ah, pro 360 não tem, verdade. É. Pera aí. Ah, não. Não, porque ele saiu junto com... Pra nova geração, não é? Com... É. Tô testando umas armas aqui, velho. Tô gravando. Tem problema não, né? Não, né? Faz tanto tempo que eu não jogo. Não, tem nada, velho. Eu sou ruim pra caralho. Ah, eu também? Eu gravo mais pra registrar os momentos. Olha só, né? Ah, eu já... Já respawnei aqui num... De frente com o cara aqui. Não passei no frame. Vixe... V-O... O... Pra exportar ele aqui é diferente, cara. É no botãozinho de menu. No BF4 ele é botãozinho de ALB. Ah é? É. Peguei um aqui e tem outro aqui em cima. Tem mais um. Os caras estão tudo lá na ponte ali. É, eu tô aqui na... Tô no meio dos containers aqui. Caraca, o cara não morreu. Sabe o que que é? Eu tô acostumado a jogar... Hardcore. Ah, pode crer. Hardcore é um tirinho e já mata, né? No máximo dois. Igual lá no COD também. Quando eu voltei a jogar a última vez... Não tava caindo esse mato aqui, velho. Só tava caindo aquele do metrô lá. Nossa, o metrô é foda. Só caia aquele, não sei por quê. Eu queria que tivesse caído aquele que... Esqueci o nome aquele que é tipo no meio da floresta lá. Ah, tá. Não cai... Não tava caindo aqui. Tava jogando esse. Antes de entrar eu tava jogando ele. Mas tava jogando o modo conquista. Eu tinha o prêmio desse jogo aqui, cara. Eu não sei o que aconteceu, velho. É? E aí, tá matando bastante já ou não? É, agora deu... Eu matei uns três. Seguido. Aí. Tô dando muita assistência aqui nessa porra. Tô morrendo pra caceta, bicho. Tô morrendo pra caceta, bicho. Tô morrendo pra caceta, bicho. Mas tô mais do que eu. É, eu tô morrendo também. Tô morrendo na rua daqui. É dois. É, agora eu tô morrendo demais. Nossa, eu desacostumei demais desse jogo. Antes eu tava pegando o ritmo da coisa. É. Cheito. Mato e morro, velho. Pro mesmo cara. Ah, não. Morri pro outro. Opa. A segunda vez que o cara tá camperando aqui na ponte, eu matei ele. É foda, tem uns caras que camperam pra carai, né? Ah, matei na pistola. Eu acho maneiro matar de faca aqui, velho. Ah, é. De faca é daora, velho. Nossa, morri pra Claymore, velho. Não acredito. Também sou meio louco, né? Eu fico andando no meio do container, velho. Lá é mó putaria. É, ali é foda. Que cagada, velho. Porra. Ai, ai. É que eu tô nascendo sempre perto do container, velho. É foda. Boa, Mario. Bem em cima, ó. Ai, caramba. Ai, caramba. Não acredito. Ai, não acredito. Não acredito. Rapaz. Não mato mais ninguém, mano. Porra, minha mira. Eu não tô muito boa, não, velho. Não acredito. O cara tá igual erando estas o portal aqui. Com sniper Porra, não é possível que não mata, véi Tirei pra caralho no cara, não matou, véi Vai de arma Eu tô meio que... Puta, me reviveram aqui Eu tô meio que nascendo Perto dos caras, véi É dois No meio do fogo cruzado Eu tô de frente com dois caras Tem uns malucos camperando numa casinha aqui Puta, pior que tem um sniper lá no fundo, véi Tá me matando pra caralho Nossa, foi mal na partida Nossa, matei um cara na granada Puta, matei, morri, véi Tá me matando pra caralho 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ai, caí fora da área, velho. Eu peguei o respawn bacon. Ai, caí fora da área, velho. 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 Nossa, o cara não morreu, velho. Vamos lá, velho, velho. Eu desacostumei até de como personalizar as armas aqui também. Tô ligado como é que é, eu também me desacostumei, velho. Viu que eu me desacostumei com a granada aqui, que é a granada... Não tem como escolher, né, tipo de granada que você quer. Não. Latinha. Só arma mesmo, né? Então você acaba jogando outro jogo. É, aí desacostuma. Você desacostuma pra caralho, velho. É, aí desacostuma. Obrigado.